O Ceará iniciou a Série B perdendo. O Ituano é a grande pedra no sapato da temporada do Vozão. Ele eliminou a Copa do Brasil e já estreou perdendo no Campeonato Brasileiro da Série B. E tem um pacotão aí chegando. Tem vários jogadores que estão sendo especulados, alguns mais perto, outros mais longe, mas que podem chegar já para a Série B para o time do Ceará. E no vídeo agora eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Jogadores que podem chegar já nos próximos dias, tem que chegar nos próximos dias até o dia 20 para reforçar o time do Vozão. Mas antes de falar sobre isso, vamos fazer o seguinte. Deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo do YouTube. Pega este vídeo e recomenda para muito mais pessoas. E também te recomenda muito mais vídeos como este aqui. Futebol, mercado da bola, mais vídeos de Ceará. Então deixa o teu like para o YouTube ver que tu quer mais conteúdos como este e ir te recomendando mais conteúdos como este aqui. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho agora de alguns jogadores aí que podem chegar no Vozão já nos próximos dias. Bom, vou começar pelo ataque. Nicolas, jogador do Goiás, formação em primeira mão do futebolês, depois vários portais acabaram trazendo que há uma negociação avançada, encaminhada, bases salariais acertadas com o jogador, mas falta o Goiás e o Goiás dificulta. E o Goiás é um time complicado de negociar, não é um time com crise financeira, não é um time com grandes problemas, ele consegue fazer a sua operação ali com certa tranquilidade. Então é sempre difícil. O Michael sair do Ceará, do Goiás, foi bem difícil até chegar a uma proposta que interessava. Foi especulado em todos os times do Brasil a gente fechar com o time do Flamengo. Então é sempre muito difícil fechar com o Goiás. E aí se é um jogador que eles querem continuar no elenco, é um cara que faz parte da rotação, e o comprador é um time da Série B, eu vejo como bem complicada essa negociação, por mais que exista um acerto com o atleta. O Goiás não é um time que é facilmente convencido pelo jogador chegar lá e dizer não, eu quero ir, não é fácil. Mas se conseguir, eu acho que é um excelente nome, né? Três temporais no Goiás, subiu com o Goiás, 33 anos de idade, é um cara que começou a carreira no Sul, jogou Novo Hamburgo, Criciúma, Chapecoense, Ipiranga, Caxias, mas foi ganhar uma projeção nacional maior quando foi para o Paysandu. E ele foi muito bem na equipe do Paysandu. E contratar um centroavante, na minha opinião, experiente, com boa qualidade técnica para jogar a Série B, é necessário no time do Ceará. Eu acho que esse é um furo no elenco, eu falo isso aqui desde o começo da temporada. Falta um centroavante experiente nesse time, né? Especulou, o Léo Gamalho, outros nomes, falta esse jogador. Ainda mais pro estilo do Morinigo, que subiu lá pro Curitiba com o Léo Gamalho. Então é um tipo de jogador que falta ainda no elenco. As opções que tem, na minha opinião, não são suficientes, são boas, mas não são suficientes para jogar toda uma Série B. E o Nicolas é esse atleta. O Nicolas chegaria para brigar por titularidade, mas sem essa opção de um centroavante experiente, qualificado, que conhece ali a competição, conhece esse estilo de jogo, jogado na Série B e se encaixa no estilo também do treinador do Ceará. Outro nome especulado e bem difícil é o Pablo Roberto, jogador do Remo. Informação do povo de que o Ceará está ali buscando a contratação, está no radar desse volante de 23 anos de idade, vem jogando como o segundo volante no time do Remo, titular absoluto, um dos principais jogadores do Remo na temporada. O Remo que faz uma boa temporada e ele também. Ele está emprestado pelo Vila Nova e tem uma multa de 4 milhões de reais. Não é muito alta, mas tem muita gente de olho nesse atleta. Tem times da Série A, o presidente do Vila Nova, confirmou três propostas da Série A e fala-se também de times de Portugal. Então é uma negociação difícil. Times da Série A, times da Europa. Então financeiramente e também para a projeção do atleta, fica um pouco complicado convencer esse jogador, já que tem tanta gente interessada, mas se fechasse com o Ceará, excelente contratação, o cara chegando em bom momento. E por último, mas não menos importante, esse sim deve ser oficializado, é o Bruno Ferreira, do Caxias. Nos próximos dias, multa de 250 mil reais para fechar com o jogador, eleito o melhor goleiro do campeonato gaúcho. Foi muito bem, jogou muito bem contra o Internacional, 29 anos de idade. Tem uma passagem longa pelo time do Náutico. Bom goleiro, cara. E para 29 anos de idade, um goleiro não é muito experiente. É uma idade boa para goleiro. É quando muitos goleiros começam a crescer na carreira. É quando muitos goleiros começam a ter oportunidades e serem titulares. Porque o goleiro é aquela coisa. Tem quatro, cinco, três, pelo menos um time, e joga um. E não é como se fosse com o jogador de linha. Se o trovante joga um, muitas vezes, mais troca durante o jogo. O goleiro não. Raramente o goleiro sai. Raramente o goleiro é poupado. Então é uma posição muito difícil de conseguir espaço. Eu acho que o Bruno Ferreira começa a ganhar mais espaço na carreira. Foi muito bem no capa do Gaúcho. Então é até uma aposta no longo prazo. E pensar que esse cara pode se desenvolver. Tem goleiro aí, sendo titular e indo muito bem em times importantes. Com 35, 36, 37, 38 anos de idade. Fábio com mais de 40 no Fluminense. Então é uma contratação, na minha opinião, interessante. Se contratasse um goleiro mais veterano, mais experiente, eu acho que não seria tão interessante assim. Eu acho que o Bruno Ferreira, com 29 anos de idade, pelo gauchão que ele fez, vale a pena sim para o time do Ceará. Mas, enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês. O que vocês acham dessas contratações? São bons nomes para o Ceará? Ou não são bons nomes para o Ceará? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve. E tchau, tchau.